DJ Dancim, pequeno no tamanho e gigante no talento Ela é o controle da situação, tipo piloto de fuga Ela no meu carro pilotando na avenida, no banco de trás sua amiga chupa Chupa, 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 no banco de trás sua amiga chupa Ela no meu carro pilotando na avenida, no banco de trás sua amiga chupa Chupa, 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 no banco de trás sua amiga chupa Chupa, 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 chupa Caralho, ela no meu carro pilotando na avenida, no banco de trás sua amiga chupa Ela no meu carro pilotando na avenida, no banco de trás sua amiga chupa Ei, ei, vamos lá, novidade para zampo Nova moda na quebrada é o tal do Mandela Ontem essas puta safada pra descer até o chão Bota essas puta safada pra descer até o chão Pra descer até o chão As novinha do Mandelão vai descendo até o chão Na frente do paredão O Titalium, Titalium, Titalium botadão O Titalium botadão, Titalium botadão Vai descendo até o chão, na frente do paredão Ela descendo tá maneirinho, ela jogando olhando pra mim Vem no pique do bilhete, pique do bilhete Tá gostoso tá maneirinho, ela descendo olhando pra mim Vem no pique do bilhete, pique do bilhete Tá gostoso tá maneirinho, ela descendo olhando pra mim Vai, vai que tá gostoso, vem no pique do bilhete Vai descendo até o chão, na frente do paredão O Titalium botadão, Titalium, Titalium botadão Dá-lhe um, dá-lhe um botadão Na frente do paredo